Vocês nunca mais ousem tirar sarro, vocês nunca mais têm a audácia de fazer chacota do Grêmio sem ter certeza que nós estamos bem, que a nossa parte já está resolvida, tá? Porque daí nós vamos lá, tiramos sarro porque os caras foram eliminados e esse time de merda faz a gente passar coisa pior. Tem um negócio na minha vida hoje que eu não me estresso, é isso aí. Nós fomos eliminados por um time sem vergonha, um time pequeno, sem moral. Eles são tão sem moral que o patrocinador deles é um site baixaria de putaria de vagabunda, o Fatal Model, rapaz. E tem um conhecido meu que já pediu, já encomendou serviço desse site aí do Fatal Model, lá no anúncio, lá no catálogo da internet, tava assim, uma morena, 1,75 de altura e quadril, não sei o que, e busto, chegou na hora, era morena. Ele me falou, né, ele me contou, tal de... de Cláudio. Vocês acham que eu vou ficar perdendo meu tempo aí na frente de Beira Rio, com o Facão, com o Megafone? Eu não vou, eu não vou me rebaixar pra um time que tá caído, time caído, nojento, time nojento esse Colorado, cara. Time tá mais caído que a piroca do churim. Eu não sabia que a Globo tinha time de futebol, né? Esse Boninho não cansa de me fuder, né, cara? Que cara bem nojento.